Uma das coisas mais legais para você fazer no computador, com certeza, é jogar. É ou não é? Mas um desafio que os jogadores de PC acabam encontrando é na hora de achar um bom controle para poder jogar no computador. Mas esse problema acaba hoje, porque eu vou mostrar para vocês um review completo do 8-bit do Ultimate 2.4 GHz. Esse aqui é um controle sem fio, que é considerado um dos melhores controles da atualidade para PC. E a gente vai ver todos os detalhes por que ele é tão bom. Então vem comigo para a gente conhecer tudo sobre esse controle sem fio da 8-bit do. Vamos embora. E se você se interessar pelo controle, tem link para o site onde eu comprei aí na descrição. Logo de cara, uma das primeiras coisas que chama a atenção é a embalagem do produto. Ele vem em uma embalagem de boa qualidade, que passa a impressão de um produto premium. Dentro da embalagem vem um kit de borrachinha de brinde para você utilizar no analógico do seu controle. Dentro da caixinha você também encontra aqui o Rugal, o controle 8-bit do Ultimate. Ao olhar para esse controle, não tem como negar que ele parece muito o controle do Xbox. Dentro da caixa você também encontra a dock de carregamento do controle, o manual de uso e um cabo USB-C. Agora que você já sabe, tudo que vem dentro da caixa, vamos dar uma olhada melhor no controle. Eu sei que gosto não se discute, mas que esse controle é bonito, ah, isso ele é. Mas nem só de beleza vive um bom controle. Então vamos ver quais são essas funcionalidades que faz esse carinha aqui ser uma das melhores opções que você vai encontrar no mercado. Ao segurar o produto na mão, você consegue perceber que o acabamento do controle é de altíssima qualidade. Isso aqui realmente é um produto premium de primeira, você não consegue perceber nenhuma rebarba nem fragilidade ao segurar o controle na mão. Na parte de baixo do controle você encontra texturas para melhorar a pegada e evitar que o controle fique escorregando da sua mão com facilidade. Ao apertar os botões aqui, eu também percebo que os botões são muito resistentes e passam uma qualidade bastante legal. O RB e o LB tem uma sensação bem gostosa ao apertar aqui o gatilho desse controle. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que o D-pad desse controle acaba lembrando muito o D-pad do controle de Super Nintendo. Se você é um fã do Super Nintendo como eu, então provavelmente você também vai gostar disso. Uma coisa que foi novidade para mim é que esse controle traz dois botões extras, o P1 e o P2, que pode adicionar funções especiais ao jogo, dependendo do jogo que você estiver jogando. Por exemplo, se você precisa fazer um combo num jogo de luta, que seja baixo, cima, trás, frente, A, B, você pode botar esse combo diretamente em um desses botões especiais e basta você apertar e você vai executar o combo na hora. Isso é muito maneiro. Aqui na parte de baixo você encontra uma chave e você pode mudar do X para o D. Isso tem mais a ver com a configuração do controle. Se você mantiver a chave na configuração X, ele vai basicamente trazer as configurações dos jogos atuais. Agora se você estiver jogando um jogo antigo ou um emulador, por exemplo, você pode mudar a chave para D para ele puxar a configuração de jogos de controles antigos, como aqueles que usavam numeração, como 1, 2, 3, 4. Na docker desse controle você encontra o dogo USB para você conectar no computador para você conseguir usar esse controle sem fio. Caso você não queira usar esse adaptador USB no seu computador, basta você colocar ele dentro da docker e conectar a docker no computador usando fio. Ela vai virar uma extensão e o seu controle vai funcionar do mesmo jeito, sem precisar de fio. Quando o controle está conectado na docker, um LED embaixo do controle acende, indicando que ele está carregando. Quando esse LED apaga, significa que o controle está 100% carregado. Falando em carregamento, o fabricante 8bitdo diz que a bateria desse controle dura 15 horas. Esse controle é 100% plug and play, ou seja, conectou no computador, já está funcionando. Além de tudo isso que eu já falei, esse controle permite você configurar e personalizar ele de uma forma muito especial. Ele te dá a possibilidade de você remapear todos os botões desse controle. Então você consegue botar o X no B, no B, no A, enfim, você consegue fazer o que você quiser. Você consegue controlar, inclusive, a precisão dos gatilhos e do analógico desse controle. Até a intensidade da vibração do controle você consegue configurar. Isso é muito bacana. Outra coisa muito legal é a possibilidade de você conseguir fazer macro. Ou seja, aquele combo que eu falei que você consegue fazer baixo, trás, frente, A, B. Você consegue gravar esse combo dentro de um perfil. Você pode fazer vários combos como esse e escolher um botão para esse combo ativar automaticamente. Você tem três perfis que você pode gravar para três jogos diferentes. Digamos que você esteja jogando um jogo de tiro, você faz uns combos só para jogo de tiro. Se você estiver jogando um jogo de luta ou um jogo de aventura, você consegue fazer um combo especial para cada tipo de jogo. E para acionar, basta você ir no controle, apertar o botão e escolher o perfil que você quer usar. Isso é ou não é incrível para um controle de videogame? Esse controle é compatível com o Windows, o iOS, Android, Raspberry Pi e até mesmo o sistema do Steam Deck, o SteamOS. Você pode estar se perguntando, tá Anderson, mas e aí, esse controle não tem nada de ruim? Bom, o que eu acho que esse controle tem de ruim não é para você que vai usar esse controle, mas sim para o seu adversário. Imagina que você está jogando um jogo e você começa a usar as macros contra ele. Ele vai ter desvantagem. Então, para mim, o ponto negativo é que quem estiver jogando contra você, provavelmente vai levar desvantagem, se você estiver com 8-bit 2. E aí, Anderson, um controle 8-bit 2 vale a pena? Bom, pessoal, o controle é excelente, isso não tem como negar. E ele é uma opção para quem procura um controle de qualidade para jogar no computador. Porque além de ser mais barato do que o próprio controle do Xbox e do Playstation, ele também vem com cabo, vem com uma dock. Ou seja, tudo o que a gente viu aqui nesse vídeo. Além de ter uma bateria que dura 15 horas e o produto de qualidade. Então, na minha humilde opinião, sim, essa é uma ótima escolha para quem busca um controle confortável e de qualidade para jogar os seus jogos favoritos aí no PC. E se você se interessou pelo controle e estiver pensando em comprar um para você, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para o site onde eu comprei. Quem sabe você consegue pegar ele aí por um precinho bem camarada. Se você gosta de conteúdo como esse, deixa aquele like. E se não estiver inscrito, aproveita e já se inscreve para você ser o primeiro a ser avisado quando a gente lançar um vídeo novo por aqui. Eu sou Anderson Buquerque, vou ficando por aqui porque também sou filho de Deus e vou jogar um pouquinho ali no meu controle 8-bit 2. Forte abraço e até a próxima. Tchau.